Fala, queridos beagolandos! Tudo certinho com vocês? Eu sou o Léo Oliveira e esse é mais um vídeo aqui do canal Beagolando. Gente, olha só, eu sempre tive um problema, né? Na verdade, olha aí, olha a fera ali. Um problema chamado fugir, tá? Geralmente os beagles fogem, a gente abre alguma porta, alguma coisa, eles vão em disparada. E aqui em casa começou a acontecer o seguinte, eu ia até a porta, aqui é a nossa porta de sair, e esse cara aqui, ele queria ir primeiro. E muitas vezes ele fugia, e muitas vezes era só abrir a porta e ele queria passear. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou tirar isso dele, tá? Essa mania. Porque ele tem que entender que ele só vai sair por aquela porta quando ele colocar a coleira e quando a gente for passear. Antes disso não. E além do mais, eu não quero que ele ultrapasse essa linha aqui. Olha, seu Benjamin, eu não quero que ele passe isso aqui, tá? Eu não quero que isso aconteça. Porque geralmente, eu ligar a luz aqui, é a gente encostar na porta, ele já tá pronto pra querer sair. Veja, olha. Isso não pode acontecer, tá? E isso, agora, a gente vai começar a consertar. Tá bom, seu Benjamin? Lembra quando eu falo pra vocês do poder da técnica do não, gente? O cachorro aprendeu o não, e muitas vezes ele é filhote, a gente às vezes desiste, mas a gente tem que insistir. O não tem que ser pra tudo, pra limitar o cachorro. E se a gente conseguir o não, criar uma barreira do tipo, o cachorro precisa parar, o beagle precisa parar nesse exato momento. E o fica vai ser muito melhor da gente controlar e da gente ter o domínio do cão, tá? Olha só, olha como é que vai funcionar isso. Eu vou sair por aquela porta, esse cara aqui tá querendo sair já. Eu vou botar um petisco depois da linha, e ele não vai comer o petisco. Não vai, tá? Se liguem só. Peguei aqui os petiscos, tô com três petiscos na minha mão, já começou a chamar a atenção dele. E eu vou começar agora a abrir a porta, obviamente vocês vão ver só minhas pernas, e claro, a minha meia junto com esse chinelo, mas é isso que a gente vai treinar agora, tá? Não. Certa. Fica. Não. Não. Isso aqui é o não, tá? Essa é a técnica do não. O cachorro precisa entender que o não bloqueia ele, tá? Só que agora o que que acontece? Eu vou utilizar a técnica do não, junto com o fica, que vocês viram aqui, e eu vou ensinar pra vocês num outro vídeo como é fazer o fica, pro cachorro não ultrapassar essa barreira. Lembra da linha aqui do lado? Eu não quero que ele ultrapasse. Nem pra comer isso aqui. Não. Vou simular, vou simular outra vez, gente. Juntos. Não. Não. A linha tá aqui. Não. Fica. Não. Esse pequeno petisco vai ultrapassar a linha. Agora ele vai ficar desse lado. Não. Esses dois vão ficar aqui. Não. Eu falei não. Esse aqui. Não. Não. Ok. Não. Tá? Utilizem muitos gestos, gente. Não. Limitem o cachorro. Esse aqui, daqui a pouco, ele vai poder comer. Esses dois, não. Benjamim. Ó. Aqui. Ó. Liberado. Não. Esse não. Senta. E fica. Totalmente, gente. Sem petiscos agora. Tá? Ó. Tudo bem. A porta, quando a porta estiver aberta, quando eu for sair, ele não pode sair. Tá? Esse é o meu principal objetivo. E eu vou usar só a técnica do não pra isso. Eu coloquei mais chave lá na porta, porque o barulho da chave já faz ele ficar meio atiçado. Tá? Benjamin, junto. 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 Vem. Ó. Junto. Não. 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 Não! Vocês viram que ele ficou exatamente nesse espaço onde antes eu treinei ele? Não! Senta! 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 Fica! Ele ficou exatamente nesse espaço onde eu treinei ele. No momento que eu fechei a porta vem aquela ansiedade dele de querer ir junto. De muitas vezes querer raspar a porta. Ele tem que entender que não. Que tem o momento dele sair e tem o momento que a gente vai sair junto. Então gente, olha só. É interessante assim, né? Porque por mais que muitas vezes a gente pense que, pô, não tem solução. A gente não consegue adestrar. O que que tá acontecendo? Meu cachorro não obedece. A gente precisa de disciplina. A gente precisa criar barreiras pra eles. Não precisa bater. Não precisa acontecer nada. A gente só tem que bloquear. A gente tem que dar o sentido realmente do não. E não ceder. E se é pra ele não ultrapassar isso aqui quando eu peço, quando eu saio de casa, é pra ele não ultrapassar. Ele tem que entender isso. E o não é um aliado fundamental pra qualquer técnica que vocês tentarem adestrar o Beagle dentro de casa. Vocês viram só? Com o petisco, com todo esse tipo de coisa, ele começa a entender que, passando dessa linha aqui, é algo que bloqueia. Bloqueia o meu relacionamento com ele. Bloqueia todo esse contexto dele. E claro, pra ele isso é muito ruim. Tá bom, gente? Desculpa pelo cenário, né? Eu quis gravar aqui na hora mesmo pra vocês. Mas, gostaram do vídeo? Já vão deixando o like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. E até mais!